Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Parte especial, título 1, da Política de Atendimento, capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 86, a Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente facear através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Artigo 87, são linhas de ação da Política de Atendimento. Inciso 1, Políticas Sociais Básicas. Inciso 2, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios de Assistência Social, de Garantia e Proteção e Prevenção e Redução de Violações de Direitos, Seus Agravamentos ou Reincidências. Inciso 3, Serviços Especiais de Prevenção e Atendimento Médico e Psicossocial às Vítimas de Negligência, Maus Tratos, Exploração, Abuso, Crueldade e Opressão. Inciso 4, Serviços de Identificação e Localização de Pais Responsável, Crianças e Adolescentes Aparecidos. Inciso 5, Proteção Jurídico-Social por Entidade de Defesa dos Dias da Criança e do Adolescente. Inciso 6, Políticas e Programas Destinados a Prevenir ou Abreviar o Período de Afastamento com o Bio Familiar e a Garantir o Efetivo Exercício do Direito à Convivência Familiar de Crianças e Adolescentes. Inciso 7, Campanhas de Estímulo ao Acolhimento sob a Forma de Guarda de Crianças e Adolescentes. e a Adolescentes Afastados do Convívio Familiar e a Adoção, especificamente interracial, de crianças maiores ou de adolescentes com necessidade específica de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. Artigo 88, São Diretrizes da Política de Atendimento. Inciso 1, Municipalização do Atendimento. Inciso 2, Criação de Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Órgãos Deliberativos e Controladores das Ações em Todos os Níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais. Inciso 3, Criação e Manutenção de Programas Específicos, observada a descentralização político-administrativa. Inciso 4, Manutenção de Fundos Nacionais, Estaduais e Municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 5, Integração Operacional de Órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente no mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial à adolescente, a quem se atribua autoria de ato infracional. Inciso 6, Integração Operacional de Órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregado da execução das políticas sociais básicas e de assistência social para efeitos de agilização do atendimento de crianças e adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional com vista à sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Inciso 7, Mobilização da Opinião Pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. Inciso 8, Especialização e Formação Continuada dos Profissionais que trabalham nas diferentes áreas de atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre os direitos da criança e sobre o desenvolvimento infantil. Inciso 9, Formação Profissional com Abrangência dos Diversos Direitos da Criança e do Adolescente que favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança e do adolescente de desenvolvimento integral. Inciso 10, Realização e Divulgação de Pesquisas sobre o Desenvolvimento Infantil sobre a Prevenção de Violência. Artigo 89, a função de membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Diversos da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. Capítulo 2 das Entidades de Atendimento, Sessão 1, Disposições Gerais, Artigo 90 As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes em regime de Inciso 1, Orientação e Apoio Sócio-Familiar Inciso 2, Apoio Sócio-Educativo em Meio Aberto Inciso 3, Colocação Familiar Inciso 4, Acolhimento Institucional Inciso 5, Prestação de Serviço à Comunidade Inciso 6, Liberdade Assistida Inciso 7, Semiliberdade Inciso 8, Internação Para primeiro, as entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas especificando o regime de atendimento na forma definida neste artigo no Conselho Municipal dos Diversos da Criança e do Adolescente o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à Autoridade Judiciária Paráfro segundo, os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados neste artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados nas áreas de educação, saúde e assistência social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta da criança e adolescente, preconizado pelo caput do artigo 227 da Constituição Federal e pelo caput, paráfro único do artigo 4º desta lei Paráfro terceiro, os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Diversos da Criança e do Adolescente no máximo a cada dois anos, constituindo-se critérios para a renovação da autorização de funcionamento Inciso 1, o efetivo respeito às regras e princípios desta lei bem como as resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente em todos os níveis Inciso 2, qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido atestados pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude Inciso 3, em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar serão considerados índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso Artigo 91, as entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registrados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade Para o primeiro, será negado o registro à entidade que A letra A não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança A linha B não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei A linha C esteja irregularmente constituída A linha D tenha em seus quadros pessoas inidômias A linha E não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestadas e pedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente em todos os níveis § 2º O registro terá validade máxima de 4 anos cabindo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente periodicamente reavaliar o cabimento de sua renovação observado o disposto no § 1º deste artigo Artigo 92 As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios Inciso 1 Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar Inciso 2 Reintegração em família substituta quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa Inciso 3 Atendimento personalizado e em pequenos grupos Inciso 4 Desenvolvimento de atividades em regime de co-educação Inciso 5 Não desembramento de grupos de irmãos Inciso 6 Evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados Inciso 7 Participação na vida da comunidade local Inciso 8 Preparação gradativa para desligamento Inciso 9 Participação de pessoas da comunidade em um processo educativo Parágrafo 1 O dirigente da entidade que desenvolve o programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião para todos os efeitos de direito Parágrafo 2 Segundo, os dirigentes de entidades que desenvolvem o programa de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária no prazo máximo de a cada seis meses relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família Para fins da reavaliação prevista no parágrafo 1 do artigo 19 desta lei Parágrafo 3 Os entes federados, por intermédio do Poder Judiciário e Executivo, promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em programas de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar Parágrafo 4 Saúde e determinação em contrário da autoridade judiciária competente As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional Se necessário, com o auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes em cumprimento ao disposto nos incisos 1 e 8 do caput deste artigo Parágrafo 5 As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovar o atendimento dos princípios, exigência e finalidade desta lei Parágrafo 6 O descumprimento das disposições desta lei pelo dirigente da entidade que desenvolva o programa de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal Parágrafo 7 Constratar de criança de 0 a 3 anos em acolhimento institucional dá-se a especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos as rotinas específicas e o atendimento das necessidades básicas incluindo as de afeto como prioritárias Artigo 93 As entidades que mantenham um programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem pré-determinação na autoridade competente fazendo a comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude sobrepende a responsabilidade Parágrafo único Recebida a comunicação à autoridade judiciária ouvido o Ministério Público e, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar local tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente ou, se por qualquer razão não for isto possível ou recomendável para seu encaminhamento ao programa de acolhimento familiar institucional ou a família substituta observado o disposto no parvo segundo artigo 101 desta lei Artigo 94 As entidades que desenvolvem o programa de internação têm as seguintes obrigações, entre outras Inciso 1 Observar os direitos e garantias de que são titulares dos adolescentes Inciso 2 Não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação Inciso 3 Oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades e grupos reduzidos Inciso 4 Preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente Inciso 5 Diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares Inciso 6 Comunicar à autoridade judiciária periodicamente os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares Inciso 7 Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários de higiene pessoal Inciso 8 Oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos Inciso 9 Oferecer cuidados médicos psicológicos, odontológicos e farmacêuticos Inciso 10 Propiciar escolarização e profissionalização Inciso 11 Propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer Inciso 12 Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem de acordo com suas crenças Inciso 13 Proceder a estudo social e pessoal de cada caso Inciso 14 Reavaliar periodicamente cada caso com intervalo máximo de seis meses dando sim resultados à autoridade competente Inciso 15 Informar periodicamente o adolescente internado sob sua internação processual Inciso 16 Comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de molestias infecto-contagiosas Inciso 17 Fornecer comprovante de depósitos pertences aos adolescentes Inciso 18 Manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos Inciso 19 Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não o tiverem Inciso 20 Manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento não do adolescente seus pais ou responsável parentes endereços sexo idade acompanhamento da sua formação relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento Primeiro aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar Párrafo segundo No cumprimento das obrigações a que alude este artigo as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade Seção 2 da fiscalização das entidades Artigo 95 As entidades governamentais e não governamentais referidas no artigo 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares Artigo 96 Os planos de aplicação e aprestações de contas serão apresentados ao Estado e ao Município conforme a origem das notações orçamentárias Retificação Estado ou ao Município Artigo 97 São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem a obrigação constante no artigo 94 sem prejudicar a responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos Inciso 1 As entidades governamentais A. Advertência B. Afastamento provisório de seus dirigentes C. Afastamento definitivo de seus dirigentes D. Fechamento de unidade ou interdição de programa Inciso 2 As entidades não governamentais A. Advertência B. Suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas C. Interdição de unidades ou suspensão de programa A. D. Cassação do registro Parágrafo 1 Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidade de atendimento que coloque em risco o direito assegurado nesta lei deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante a autoridade judiciária competente para providências cabíveis inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade Parágrafo 2 As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais responderão pelos danos que seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores da atividade de proteção específica Título 2 Das medidas de proteção Capítulo 1 Disposições Gerais Artigo 98 As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados Inciso 1 Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado Inciso 2 Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável Inciso 3 Em razão de sua conduta Capítulo 2 Das medidas específicas de proteção Artigo 99 As medidas específicas desse capítulo poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente bem como substituídas a qualquer tempo Artigo 100 Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades psicológicas preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários Parágrafo único São também princípios que regem a aplicação das medidas Inciso 1 A condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos Criança e adolescente são titulares dos direitos previstos nesta e em outras leis bem como na Constituição Federal Inciso 2 A proteção integral e prioritária A interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos que as crianças e adolescentes são titulares Inciso 3 Responsabilidade primária e solidária do poder público A plena efetivação dos direitos seguros a crianças e adolescentes por esta lei e pela Constituição Federal salvo nos casos por estas expressamente ressalvados é de responsabilidade primária e solidária das três esferas de governo sem prejuízo da municipalização e atendimento e da possibilidade da execução de programas de entidades não governamentais Inciso 4 Interesse superior da criança e do adolescente A intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente sem prevido a consideração que for devida aos interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto Inciso 5 Privacidade A promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada Inciso 6 Intervenção precoce A intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida Inciso 7 Intervenção mínima A intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável e efetiva a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente Inciso 8 Proporcionalidade e atualidade A intervenção deve ser necessária e adequada à situação de perigo em que a criança e o adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada Inciso 9 Responsabilidade parental A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com as crianças e do adolescente Inciso 10 Prevalência da família Na promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser dada as medidas que os mantenham ou reinteguem a sua família natural ou extensa ou, se isso não for possível, que promova sua integração em família adotiva Inciso 11 Obrigatoriedade de informação A criança ou adolescente, respeitado os seus estados de movimento e capacidade de compreensão seus pais ou responsáveis devem ser informados dos seus direitos dos motivos de determinar a sua intervenção e da forma como esta se processa Inciso 12 Oitiva obrigatória e participação A criança e o adolescente, em separado na companhia dos pais de responsável de pessoa por sindicada bem como seus pais ou responsável têm direito a ser ouvidos e a participar dos atos e da definição de medidas de promoção dos direitos e de proteção sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente observado o disposto nos passos 1º e 2º do artigo 28 desta lei Artigo 101 Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 28 a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas Inciso 1 Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade Inciso 2 Orientação, apoio e acompanhamento temporários Inciso 3 Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental Inciso 4 Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente Inciso 5 Requisição, tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico e regime hospitalar ou ambulatorial Inciso 6 Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos Inciso 7 Acolhimento institucional Inciso 8 Inclusão em programa de acolhimento familiar Inciso 9 Colocação em família substituta Parágrafo 1 O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para a colocação em família substituta não implicando privação de liberdade Parágrafo 2 Sem prejuízo da tomada de medidas especiais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências que alude o artigo 130 desta lei O afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tem o legítimo interesse de procedimento judicial contencioso no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa Parágrafo 3. As crianças ou adolescentes somente poderão ser encaminhados as instituições que executam o programa de acolhimento institucional governamentais ou não por meio de uma guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária na qual é obrigatoriamente constrada entre outros Inciso 1. Sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seus responsáveis, se conhecidos Inciso 2. O endereço de residência dos pais ou do responsável com ponto de referência Inciso 3. Os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda Inciso 4. Os motivos da retirada ou não da reintegração do convívio familiar Parágrafo 4. Imediatamente, após o acolhimento da criança ou do adolescente a entidade responsável do programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento visando a reintegração familiar ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta observadas as regras e princípios desta lei Parágrafo 5. O plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança, adolescente e a oitiva dos pais ou responsável Parágrafo 6. Constarão do plano individual, dentre outros Inciso 1. Os resultados da avaliação interdisciplinar Inciso 2. Os compromissos assumidos pelos pais ou responsável Inciso 3. A previsão das atividades a serem desenvolvidas sua criança e com o adolescente, acolhido e seus pais ou responsável com vistas na reintegração familiar ou, caso seja esta, vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências serem tomadas para sua colocação em família substituta sob direta supervisão de autoridade judiciária Parágrafo 7. O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou responsável e com parte do processo de reintegração familiar sem identificado a necessidade a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e de promoção social sendo facilitado e estimulado o contato com a criança com o adolescente polido Parágrafo 8. Verificada a possibilidade de reintegração familiar o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária que dará vista ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias decidindo em igual prazo Parágrafo 9. Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social será enviado o relatório fundamentado do Ministério Público no qual consta a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar para destituição do poder familiar ou destituição de tutela ou guarda Parágrafo 10. Recebido o relatório o Ministério Público terá o prazo de 15 dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar Parágrafo 11. A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou foro regional um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional sobre sua responsabilidade com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um bem como as providências tomadas para a sua reintegração familiar ou colocação em família substituta em qualquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei Parágrafo 12. Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da assistência social e os conselhos municipais dos dias da criança, adolescente e da assistência social aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programa de acolhimento Artigo 102 As medidas de proteção de que trata este capítulo serão acompanhadas de regularização do registro civil Parágrafo 1. Verificada a inexistência de registro anterior o assento de nascimento da criança e adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis mediante requisição da autoridade judiciária Parágrafo 2. Os registros e certidões necessários à regularização de que trata este artigo são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade Parágrafo 3. Caso ainda não definida a paternidade será deflagrado o procedimento específico destinado à sua averiguação conforme previsto pela Lei nº 8.560, 29 de dezembro de 1992 Parágrafo 4. Nas hipóteses previstas no parágrafo 3º deste artigo é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidades pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ao recurso do suposto pai em assumir a sua paternidade e a retribuída a criança foi encaminhada para a adoção Parágrafo 5. Os registros e certidões necessários à inclusão a qualquer tempo do nome do pai no assento de nascimento são isentos de multas, custos e emolumentos, gozando de absoluta prioridade Parágrafo 6. São gratuitas a qualquer tempo a averbação requerida no reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e na certidão correspondente Parágrafo 5. Os registros e certidões necessários à inclusão a qualquer tempo